Galera, hoje vocês vão ganhar skins, isso mesmo, você vai saber como você vai poder ganhar skins na faixa Sem gastar gema, sem precisar de nada, só jogando Brawl Stars E é claro, eu vou liberar as mais novas skins do Brawl Stars Tá curioso? Quer saber como vai ser isso? Se liga só aqui no canal Brando Clash E aí Clashers, beleza? Brando Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estou aqui dentro do Brawl Stars, já tá vendo aí a imagem que tá rolando aqui, ó Leon Lobisomem, Shelly Bruxa, Piper Caveira e tem também o Eugênio Pirata de Quebra aí que eu não tinha pego ainda Bom, quatro skins muito legais, agora o Leon Lobisomem tá um absurdo essa skin Tá maravilhosa e você pode ganhar ela, sim, você pode ganhar o Leon Lobisomem, galera Bom, você não vai precisar de gema, não vai precisar fazer nada além de jogar Brawl Stars Isso mesmo, eu vou te mostrar tudo isso daí, vou falar como você vai ganhar essas skins E na verdade o primeiro é poder escolher até a skin que quiser A skin lendária que quiser, inclusive o Leon Lobisomem, olha que doideira Bom, vamos falar aos poucos aí das novidades Primeira coisa que eu vou fazer é liberar todas essas skins Eu também quero, né galera? Bom, mas pra isso você vem ficar ligado e você pode ganhar algumas coisas muito interessantes Bom, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é Na loja, aqui no finalzinho, você precisa apoiar Bruno Clash Põe lá Bruno Clash, minúsculo, maiúsculo, o jeito que você quiser Põe Bruno Clash lá, apoia e me manda Me marca lá no Instagram, bota lá no meu Instagram Deve estar passando aqui o editor, vai botar o Instagram Marca lá no Instagram, brunoclash, arroba brunoclash Marca nos stories que você vai poder concorrer também a algumas miniaturas Inclusive de algumas que eu trouxe lá da Alemanha Tem aqui de corredor, tem algumas miniaturas de Clash of Clans Quem sabe no futuro também, algumas também de Brawl Stars Mas isso daqui é outra coisa Você apoiou aqui, você tá concorrendo a essas miniaturas também lá Mas ainda não é a questão do sorteio das skins Calma que eu vou falar pra vocês Bom, eu vou comprar tudo aqui Vou comprar tudo aqui agora Então pra isso eu preciso de gemas, né Vou colocar aqui minhas gemitas Vou comprar aqui 950 gemas Vou ficar pobre, mulher vai matar, vai dar muito ruim O banco vai ligar aqui, vai dar doideira Mas vamos lá galera, bora lá então Vamos comprar É isso, compramos mano Meu Deus do céu Agora o bicho vai pegar A mulher vai me A mulher vai me xingar Sim Vou tomar tapa na cara Vai ser uma doideira Ai Vai ser uma doideira mano Tô com 968 gemas aqui Agora tá na hora Não esquece de comprar gemas Compra apoiando o Bruno Clash, né Dá uma moral aí, né Bom, vamos lá Vamos falar agora sobre o que eu quero Vamos comprar aqui as skins Primeiro o Eugênio Pirata Compramos o Eugênio Pirata agora Chegou pra gente, Eugênio Piratão Agora começa as skins Zika Piper Caveira Ah é agora moleque 80 geminhas Piper Caveira Tá chegando Chegou Piper Caveira Meu Deus do céu Tá top Inspirada no Dia dos Mortos Bom, agora a Shelly Bruxa Do Halloween Olha como ela tá bonita, hein mano Shelly Bruxa 150 geminhas Tá com um gatinho preto lindo Maravilhoso Vamos lá então Shelly Bruxa na mão, mano Compramos Tá aí Shelly Bruxa Tá aqui com a gente também Uma beleza Agora chegou a hora dela A que eu acho mais top, mano O Leon tem sempre as skins mais loucas, né Eu já tô com aqui a minha Tubarão Que é uma das preferidas Agora vou ter que comprar também Essa daqui, né Do Leon Lobisomem Ah, primeiro deixa eu pegar aqui essa duplicador Que é de graça Já que é de graça mesmo, né E agora Leon Lobisomem, mano 150 gemitas Leon Olha que louco, mano O bicho tá doido mesmo, mano 150 gemitas Vamos lá então Bora Que agora é hora Compramos, mano Meu Deus do céu, mano Vai dar ruim Meu Deus Leon Lobisomem Tá bonito o Leon Lobisomem, mano Agora vamos testar na prática, né Eu quero mostrar na prática como fica aí O Leon Lobisomem Olha que top, mano Olha esse Leon Lobisomem, mano Meu Deus Deixa eu rodar ele aqui Tá bonito, hein, mano Meu Deus Tá louco Tá louco mesmo Tá louco mesmo Tá bonito Deixa eu botar aqui a Piper A Piper no novo No novo Nova skin também Tá aqui, ó Piper Caveira Tá muito legal Vamos também agora mostrar a A Ah Peraí, não é essa aqui não A Nossa Shelly Shelly, Shelly, Shelly Ah, Shelly Bruxa, mano Tá aqui, ó Shelly Bruxa pra vocês Tá aí Que beleza, mano Shelly Bruxa E também tem o Eugênio, né Cadê o Eugênio? Cadê o Eugênio? Cadê o Eugênio? Eugênio tá aqui também Vamos lá Eugênio Piratinha, mano Eugênio Piratinha Mas é claro que a gente tem que Dar aquela testada com o Leon, mano Vamos jogar com o Leon também Bom, mas antes de jogar com o Leon Eu vou falar pra vocês Como vocês vão participar Pra poder ganhar, quem sabe Essa skin aqui Se você for o campeão Você vai poder escolher Uma skin lendária Calma aí Eu vou mostrar pra vocês Bom, eu vou sair daqui do jogo agora Vou aqui pra esse site Que o link tá aqui embaixo Na descrição Sim, o link desse site Tá aqui embaixo na descrição É um formulário do Google Você vai preencher tranquilão Aqui você vai entrar E você vai ler lá Eu já deixei até aqui no jeito Pra poder falar tudo em português Pra vocês Tá aqui, ó O Brawl Stars World Tá chegando O Mundial de Brawl Stars Tá chegando Vocês sabem Vai rolar agora em novembro E eu vou tá lá Sim, eu vou tá lá No Mundial de Brawl Stars Acompanhando os brasileiros Do Ninguém Segura Vai ser animal Eu vou tá lá Com o Gustavo Vai ser doideiro Com o Nery também Vai ser muito louco Mas é o seguinte, galera Você vai poder agora Comemorar comigo Com uma 24 horas Insana Sim, você vai concorrer A skins Bom, vou falar pra vocês O que acontece é o seguinte Nós vamos fazer aí Meio que um torneiozinho É um torneiozinho De 24 horas Pra comemorar A gente vai jogar juntos Aí Brawl Ball Brawl Ball Futebral E vamos precisar De 1500 vitórias Em conjunto Pra isso Eu vou precisar muito Da ajuda de vocês Eu não vou conseguir ganhar 1500 vitórias no Brawl Ball Em um dia Em 24 horas Então pra isso Vou precisar da ajuda de vocês Pra isso A gente vai ter aí 24 horas E o que você vai precisar fazer É completar Aqui Esse formulário Tá, e o que eu ganho com isso, Bruno? Bom, vou falar o que você ganha E depois eu vou mostrar como preenche O que você vai ganhar O primeiro colocado Que fizer Que tiver mais vitórias Nesse torneio de 24 horas Nesse momento aí Que a gente vai abrir Os 24 horas De loucura De pauleira O primeiro lugar Vai escolher Vai escolher Uma skin lendária Isso mesmo Uma skin lendária É do seu agrado Qual a que você preferir Vai escolher a sua skin Lendária Que você quiser Pode ser até também A do lobisomem, mano E é sua escolha O segundo lugar Vai ganhar aí A skin Do Mortis Da Mortis Bruxa Sombria Isso mesmo Mortis Bruxa Sombria O terceiro colocado Vai ganhar a skin Do Primo El Rey O Rey É o Primo É... Vai ganhar Esses três primeiros colocados Vão ganhar essas skins Então O cara que tiver mais vitórias Em 24 horas No Brawl Ball Que tiver inscrito No meu torneio Vai ganhar aí Uma skin lendária A sua escolha Você escolhe Bom Você vai vir aqui Nesse link Que tá aqui embaixo Na descrição E você vai colocar Aqui o seguinte Primeira coisa Você vai ter que escolher Qual o youtuber Qual o torneio de youtuber Que você vai jogar E aqui tá o meu Bruno Clash Dia 8 de novembro Sexta-feira Brawl Ball Você coloca lá Clica Bruno Clash Então a partir de sexta-feira 8 de novembro Tá valendo 24 horas de doideira No Brawl Ball Pra você poder jogar E concorrer A essa premiação A uma skin lendária Da sua escolha Você vai vir aqui Depois também Qual o seu nome No Brawl Stars Então você vê lá no jogo O seu nome no Brawl Stars Vai vir aqui Aqui dentro do jogo Eu vou mostrar pra vocês Pra ficar mais fácil Lá tem prints também Pra ajudar a galera Mas vou mostrar pra vocês Tá aqui Bruno Clash YT É o meu nome Coloca o seu nome Do jeito que tá aqui Certinho E na sequência Você vai colocar também Na sequência Qual o seu ID De jogador Do Brawl Stars É diferente do nome Então eu vou mostrar pra vocês O seu nome é Bruno Clash É Bruno Clash YT O meu caso Mas o meu ID É isso que tá embaixo Do 8-bit Esse hashtag CV8R Você vai colocar lá então O seu nome aqui E embaixo O seu ID Aqui tem até O Sprint Pra você saber Onde você pega isso daí E aqui embaixo Você colocar o e-mail Associado ao seu Supercell ID No Brawl Stars Pra eles poderem Linkar você A um site Que eu vou mostrar pra vocês agora Bom Preenchiu aqui Que você quer ajudar o meu torneio Pra ganhar a skin do Lobisomem Ou qualquer outra que você quiser Colocou o seu nome do jogador do Brawl Stars Colocou o seu ID do Brawl Stars E colocou o seu e-mail do Supercell ID do Brawl Stars Já era Você dá ok aqui Envia E aí você vai poder Acompanhar com o seu Retrospecto Nesse site aqui Que tá Marcado Aqui ó Aqui dentro do Desse formulário Tem aqui ó TrackProgress É tournament.brawlstars.com E aí você vai ver Que o Eu vou deixar aqui também na descrição Esse link Pra você ver É nesse site aqui ó Esse site aqui é o site Que eles fazem muitos torneios Para a comunidade e tal No último inclusive Foi mais ou menos desse jeito Vou até mostrar o torneio Que rolou Do Gustavo O Gustavo fez um torneio E rolou Com a comunidade E nesse torneio deles Eles precisavam ganhar Showdown Isso mesmo A comunidade precisava ganhar Showdown E o campeão foi o Night Fury Que ele ganhou 304 vezes No Showdown E foi uma doideira Imagina como foi isso aí Mas além de você participar De ser tudo isso aí O seu nome vai poder aparecer aqui ó Você pode aparecer aqui Com o seu nome E você ficar famosão Como o cara que ganhou aí Um torneio da Supercell Olha que doideira Além é claro De você poder ganhar A skinzona Que você quiser A skin lendária Que você quiser Do Brawl Stars Eu acho que você vai escolher A skin do Lobisomem Tá muito bonita mano Tá muito bonita Segundo lugar ganha a skin Do Mortis Bruxa Sombria E o terceiro colocado Do Primo Rei Muito top galera Bom É isso mano É só se Dedicar bastante Jogar muito E você pode ser o campeão Desse desafio Então bora lá Vamos jogar aqui um Um combatinho Vamos jogar um combatinho Aqui com o nosso Leon Nosso Leon Lobisomem Pra testar Pra ver o que vai dar Então partiu Bora lá É isso Bora lá então Agora é hora Vamos testar aí na prática Pra ver o que vai ser Isso aqui é aquele famoso mato Que os caras ficam escondidinhos Só na moitinha De levinho Ali com o seu burro Com a sua Shelly Só de buenas Tranquilão Então tem que tomar cuidado Com esses Esses matos aí Tem que tomar cuidadinho Com esses matos Aqui né Ó tem ali um Logo um Opa Tem que ficar ligeiro ali Aproveitar que eles estão tretando A gente pega ali né Aquela caixa ali Opa Nossa Bater Bater ali Boa Deixa eu ver como tá aqui o negócio O negócio tá meio enroscado ali no meio hein Bora 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 Bater Nossa Agora já era hein Ajudei ali Opa Bora ali bater um pouquinho também Bora ali bater um pouco Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Só dando um toquito ali De leve Tentando ali pegar minha Meu super né Ó já levaram ele ali hein mano Já levaram ele ali Bater mais um pouco ali Tranquilão Ó levou ali Deixou Deixei puxar ali ó Levei aqui o O outro Leon Nossa Tô fugindo ali Mas eu tô até com medo Se não tem nada aqui ó Vamos ver se a gente consegue Bater ali de leve O complicado Tem que Tem que acabar com ele aqui Pode me bater uma vez agora ali Ai Nossa Combateira Combateira ali hein Combateira Ai levou Não teve jeito mano Não teve jeito Que doideira hein Que doideira Pegamos o segundo Oito Troféus Aí tá Tá GG Tá tranquilo O importante É a mensagem desse vídeo O segundo Tá feliz Tô feliz Bom é isso galera Você pode testar aí Esse Esse torneio comigo Quem sabe você não ganha o torneio Consegue ser o primeiro E ganha com isso uma skin lendária Né galera Eu vou ficar esperando E vou torcer muito Durante essas 24 horas Eu vou fazer live Mostrando a galera jogando Ou jogando junto também Então Se liguem só Não vacila Se inscrevam aí Pra ajudar O meu time O meu torneio E quem sabe você não ganha também A sua skin A skin Lendária Que você tanto quer Eu gostaria da skin do lobisomem Eu achei linda Então é isso galera Tamo junto É nóis Muito obrigado Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar seu like E é isso Um abraço Oi Tchau Tchau